É, eu tô chegando aqui, hoje eu tive o prazer, né, de filmar o programa Chocolate e Companhia. Eu quando cheguei aqui na Rádio Revolução, eu já encontrei o chocolate aqui. E ele sempre dando a bola, né, passando pra mim, o programa dele de meio dia às 3, eu começava às 3 horas e ele sempre levantando, dando uma moral pro programa Estúdio Revolução. E hoje eu tive o prazer de filmar, estou aqui com o Chocolate, né, dessa vez eu vou conversar com o Fernando. A gente sempre conversa com o Chocolate, né, eu vou conversar com o Fernando, pra ele falar um pouquinho do que é o programa Chocolate e Companhia. Nesses 10 anos, conta um pouquinho da história do programa pra gente, Chocolate. Boa tarde, Luiz Borges, né, pra gente tá sempre pra aprender com você, conversando com você, né, a gente tá aqui na Rádio Nombos Anjos e também até da nossa outra vertente que tem que falar de carnaval, né. E mais falando especificamente do programa Chocolate e Companhia da Mãe Família, só pegando um breve resumo de como tudo começou, porque na verdade eu sempre gostei de rádio desde garoto e sempre me identifiquei com programas engraçados que tinham na Rádio, tipo Pânico, que tinha outro programa na Antiga Transamérica. E aí, pô, mas como é que eu vou fazer pra fazer numa rádio, né, aí eu entrei no curso de locução do professor Sérgio Luiz, que basicamente é antes coordenador de diretor da Rádio e Revolução, fiz o curso, né, fui bem. E como também gostava de carnaval, né, tinha uma noção boa de carnaval, então, ó, vou botar você pra fazer carnaval. Então eu comecei a fazer rádios, várias diversas rádios, hoje nós somos uma rádio web, mas fizemos rádios comerciais, por muito tempo, metropolitana, manchete, caramba, entre outras, fazendo o segmento carnaval. Mas só que tinha sempre uma parte, como ele achava o cara bem humorado, aí ele com um quadro pra mim chamado Poucas e Boas, Muitas e Ruins, que era um quadro humorístico dentro do programa de carnaval. Isso que eu faço hoje em dia de pegar notícia, eu já fazia, só que era num, 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 num três parâmetros do programa, tipo, um 10, 15 minutos. Aí, então, passou, aí eu vim aqui pra Rádio Revolução, ou peguei o tempo por Sérgio que eu tinha ideia de fazer um programa, bem humorado, programa de humor. Ah, tudo bem, não tem problema. Aí eu comecei em 2009 aqui a rádio área web, porque a rádio é aquele segmento comunitário, que é rádio, sim, é, local, e depois foi pro segmento web. Aliás, hoje em dia as rádios web estão muito mais importantes e muito mais presentes do que as próprias rádios comunitárias. Porque no web rádio você tem um alcance muito maior. Sim, no mundo todo, inclusive. E um custo muito menor. Porque você pode montar uma rádio web até dentro da sua casa. É verdade. Isso. Aqui no nosso caso, nós temos um caso, porque como ela já era uma rádio tradicional, a gente só foi para o segmento web. Mas falando basicamente do programa de companhia. Na época do programa eu começava no sábado, na sua origem, era de umas três que eu fazia o programa de companhia na família. Com esse estilo. Antes do meu programa eu tinha um rapaz chamado Carlos Tedes, que está até hoje com a gente, inclusive ele é difícil de visual. Ele fez um programa chamado Piração, de meio dia a uma da tarde. E todo mundo sabe que fazer o programa de humor sozinho é complicado. Não sou um chifarista, não sou um Renato Aragão, não sou um Rô Soares. E nem tenho essa pretensão. Para fazer o programa de humor tem que ter gente, tem que ter o lado para poder. Ou você faz a coragem, ou você faz as piadas, ou você faz a graça, né? E ele, o Carlos Tedes, tinha uma voz muito assim, muito impolente, uma voz muito grave. Ele, e deu uma opinião meio polêmica, eu pegava as notícias assim, você rolia para ele e ele comentava. Ele era bem humorado também, era muito eloquente e funcionava. Só que ele ficou por um período de tempo e saiu. Aí eu continuei fazendo o programa sozinho. Só que fazer o programa de humor sozinho não tem a menor graça. Porque é muito complicado. Como é que você faça as piadas, as coisas tanto, porque você tem que fazer 3 em 1 e não dá certo. Eu vi que no sábado não estava funcionando muito, eu acabei indo para o domingo. Nessa época, além do programa de escola de companhia, eu fiz o programa de samba também aos domingos. Mas eu resolvi investir mais no programa de humor. Não vou ter que ter humor, o programa é bem humorado. Aí continuei, então. Aí o que acontecia? Como para fazer o programa sozinho, convidar alguns colegas meus para participar de vez em quando, de forma eventual, do programa de escola de companhia. Estava indo, eu até no momento até achei em desistir. Porque, embora achassem que o programa fosse bom, mas faltava algo a mais. Aí chegou algo a mais que chama-se Carlos Malagueta. Que ele veio aqui, por acaso, na rádio, acho que para falar com o Sérgio. Aí, essa que é a participação do programa, participa. Ele veio participar, pô, aí foi embora. O Carlos Malagueta, o Carlos Malagueta, o Carlos Malagueta, o Carlos Malagueta é um talento. Ele é um humorista, ele é um humorista. Ele é um humorista, ele é um humorista. É verdade. E tanto da vez passar que ele veio aqui, que interpretou aquele personagem que eu queria ir para ele, daquele grande escola de samba, o sapucado. E hoje que vem aqui, todo paramentado, ele é um artista. E toda vez que eu faço, eu só faço a coragem, né? Eu, como o pessoal costuma falar na escada, ele vem com tudo. Eu dou as textas, eu também sou memorado, sou sacana, então a coisa flui muito bem. Então, a partir daí, eu pude criar personagens para ele, tipo, escrever, ele quer letar. É claro o que é que eu falo. Eu escrevo a parte bruta, e aí com o talento dele, ele vai secando, vai diluindo, vai achando que está no excesso, ele vai enxugando o texto, e com o talento dele vai embora. E aí, estamos fazendo o programa, de vez em quando, até aquele colega nosso, também participou por muito tempo, o Alex Ferreira, participou Salvador Rádio por um tempo. E continuamos fazendo um calincho. E aí, por nossa felicidade, que é ter de uma forma meio, é sempre assim, uma forma meio, assim, meio desprestaciona, o Wagner. O Wagner resolveu vir em casa, gostar do estilo do programa. Aí, no primeiro dia, posso vir aí, posso vir aí, pode vir. Aí, ele veio, acabou o programa, o programa é memorário, então ele morre, dá risada, dá engraçado. Então, ele também se incorporou ao programa ao jeitão dele, né? Todos sabem que o Wagner tem os problemas, mas ela acabou se incorporando ao programa dele. Existe uma inclusão na realidade, né? Isso, ele gosta do nosso estilo, e você vê que ele se sente extremamente feliz, extremamente satisfeito em vir participar. Todo sábado, ele sempre passa um zato pra mim, chocolate, vai ter o programa ao vivo? Não? Sim, não. Quando ele fica, ele fica meio triste. O que eu acho legal, a presença do Wagner na Rádio Revolução, é que não, de nenhum dos colaboradores da rádio, não existe, é diferencial, ele é tratado de um modo igual por todos, ninguém tem dor, ninguém tem pena, ninguém, isso é muito legal. Mas, mudando um pouquinho desse que você está falando com relação aos 10 anos da rádio, com relação aos 10 anos do programa, desculpe, você sabe que o humor mudou muito, né? Eu estava lendo até uma matéria que coisas que os trabalhões falavam há algum tempo atrás, aos 20, sei lá, 30 anos, não eram considerados preconceitoso, racismo, misógino, não sei, nada disso. De lá pra cá, de quando você começou, você também teve que mexer alguma coisa no seu tratamento com humor? Não. Porque, assim, é até isso que você está falando. É porque, como você falou, isso até começa com o Carlos Malagueta, que a gente mais ou menos, a gente mais ou menos, tem uma linha para a gente pensar, embora o Carlos Malagueta, ele seja mais um artista, mais assim, na linha do palhaço, uma coisa mais lúdica. Eu sou mais sacana, eu tenho uma linha mais sacana, porque essa também é característica, a minha escola mesmo é pânico, é caceta de planeta, é aquele humor meio sacana, aquele humor safado, aquele humor meio duplo sentido. Eu até entendo que existe uma mudança do estilo de humor. Por quê? Até porque hoje em dia, um programa tipo Uma Praça é Nossa, o próprio Zorra Total, ele mudou muito. Eu estava pensando que o Zorra Total, que era aquela linha do Maurício Scherba, aquela coisa de esquete, aquela coisa do Bordões. Hoje tem uma linha mais, até uma linha mais política, eu tenho mais certas restrições. Eu sempre digo uma vez, um entrevistado do Chico Arniz, que falou, ah, você gosta desse novo humor e tal, ele falou assim, amigo, você pode fazer o que você quiser, desde que seja engraçado. Entendeu? Então assim, é claro que o humor que hoje tem um posto de fundo, que tem no YouTube, é para uma galera mais nova, uma galera de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. A gente, aí você pode questionar se é bom, se é ruim. A nossa galera de 45, 50 anos é atrapalhões, é um pouco do Casalberto Nóbrega, é nessa linha. E assim, a gente não entende como, assim, a gente pode brincar, entendeu? A gente pode brincar, briga com o peso, com o povo, eu brinco comigo mesmo, porque eu acho que é o seguinte, o grande lance, não sei se foi um poeta que falou, um escritor, o importante é rir de si mesmo. Eu poderia, por exemplo, eu ser o dono, o chefe do programa, eu vir normal e botar os outros para pagar a mim. A partir do momento que eu venho aqui, dessa maneira, toda, toda, toda espiritualidade minha aqui, de chapeuzinho e tal, de, sem camisa, pegando frio de graça, pegando a grita até porra, mas assim, mas todos incorporaram espírito. Se não fosse o negócio assim, ah, vou botar eles para fazer a palhaçada, eu vou ficar ali como, 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 entre as, o Renato era alguma da história, não é o caso. Então, aqui, todo mundo brinca, todo mundo se diverte, ninguém aqui é humilhado, ninguém aqui é sacaneado, assim, sacaneado é brincadeira, não é aquela coisa, como se afraqueceu na inclusão do Wagner Leite. E a gente entende que o próprio Wagner Leite, pelas suas características, pelas limitações, pelas limitações, a gente entende que a gente não faz nada para humilhá-lo. Até, é, até eu conversar com o próprio Sérgio, até você falar, ah, tem algum problema de botar ele fantasiado, alguma coisa, pode dar algum problema para ele, não, não tem. Então, não, porque eu estava falando, a gente tem que ter, nós temos que ter essa sensibilidade. Eu e o Malaguete, pode fazer o que quiser, rolar no chão e tal, andar na rua, agora ele, nós temos que ter um cuidado para que ele, nessa inclusão nossa, do programa de companhia, ele se sinta importante e se sinta presente. Como assim, evidentemente, até por essas questões, você vê que a gente deixa ele solto, ele, assim, a parte dele é o improviso. Eu e o Malaguete, nós temos mais ou menos um rascunho do programa, né, uma linha abertura ele traz notícia, ele brinca, e aí a gente insere, ou vai, deixa essa brincadeira que eu tenho um trio que me dando muito certo. Você vê que eu venho para cá, tudo feliz aqui, e inclusive, por essa inclusão, ele procura as coisas. Eu vou te dar um exemplo, agora, recentemente. Não, não sabe quando passar para nós virmos aqui, para a gente fazer um texto de abertura com o Malaguete fazendo. Acabou que não deu tempo, e o Malaguete concluiu, acho que a tarde inteira lá no estúdio, gravou, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, dando ideias para a gente. E isso é super importante, é um menino maravilhoso. Você vê que você vem aqui e está sempre fazendo uma coisa aqui na rádio e tal, vê isso, vê aquilo, monta a árvore, troca a lâmpada, faz café, traz biscoito. Então, quer dizer, é um dábito de ouro, cara. E isso nós temos que entender, e além dessa parte dos programas de ditos normais, que a Rádio Pém, o meu, o seu, o programa de esporte, também tem os programas também. Inclusive, o próprio programa dele que ele faz, sextas-feiras, que é o exposto da diferença, que é o programa que ele faz, ou tem outros programas voltados. Porque a rádio em si, ela tem esse viés, é a questão da inclusão social para pessoas que têm algum tipo de deficiência mental, algum transtorno mental. E você vê que, com certeza, o que a gente faz para ele, com certeza é uma terapia. É, agora, já falando de humor, que você faz humor, né? Humor não, eu tenho que fazer graça. É, vamos falar de uma coisa que nos últimos dias, né, foi assim, o que mais se falou nas mídias sociais, com relação, eu não vi, não assisti, não quero assistir, eu tenho uma opinião formada com relação a isso, então assim, acho que a nossa censura, o controle remoto, né, você vê o que você quer, e você escuta o que você quer. Você não pode ser influenciado, porque a pessoa falou que é ruim, você lide sua opinião. O vídeo porta dos fundos com relação, é, 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 essa... A questão da religião, a questão de Jesus, né? É. Como nasceu a opinião? Olha só, assim, questões religiosas, quando não é uma coisa assim, tipo, assim, a gente brinca muito, é uma questão, ah, né, que ele é uma jegue e tal, exploração, pastora, exploração, é, religião, cara, é uma, eu acho muito complicada, eu particularmente, eu não tenho, assim, é um tipo de linha que eu não gosto de atuar, sei, porque eu acho que é assim, uma questão do humor, você sabe que a linha, isso é uma frase que eles falam, é uma linha muito tênue, né, do que é engraçado, e do que é constrangedor, e é, e é complicado, realmente, é difícil, realmente, às vezes, eu tenho, às vezes, quando eu passo do ponto, e, quer dizer, quando você faz, trabalha com humor, você corre esse risco, você corre esse risco, você corre esse risco, e você mexer com religião, eu acho muito, muito complexo, acho que você pode mexer, desde que você tenha o respeito, porque religião, cada um tem a sua, exatamente, entendeu, é tipo assim, vamos dar um exemplo assim, é, ah, o cara vai lá, pega o pastor, lá, pedir dinheiro, essa coisa toda, é, tem outras situações também, é, por exemplo, é como se você pegasse assim, ah, você tem um, você tem um terreno de campoblé, um terreno de um manda, você, tipo, é, tripudiar, você falar mal, você esculachar, você zombar, eu acho, religião, muito complexo, muito complexo, você faz o mostro, você tem que ter, saber, aonde, acaba a brincadeira, e começa, a questão do, do, do constrangimento, é, religião, eu não moro, nem a política, tem a questão de, coisas velhas, a coisa, mas, assim, mas, tem que ter um certo, um certo cuidado, assim, não vou dizer, ah, tá certo, tá errado, mas é aquele negócio que você falou, quem vê, que julga, né, é por aí, mas é aquele negócio, é por aí, quando se parte para isso, você tem que arcar para as consequências, você tem que arcar para as consequências, eu vou dar um exemplo aqui, que até foi um dia, eu chamo, o Maragueta estava presente, é o Proibidão Escolar de Companhia, uma vez que eu fui no Natal, aí tinha um áudio de uma criança pedido pelo Papai Noel, e aí ele não foi atendido pelo Papai Noel, aí, de xingar o Papai Noel, de tudo quanto ele tinha, ele te falava, o papai dele falava, quando ele insinuava, porra, você aí ligou na hora, entendeu, Deus brega, então, assim, então, humor, é assim, não, é o que você falou, é assim, é um, é um processo muito complexo, tá, então, assim, é aquela questão, a linha, tá, da, do, a linha do, do que é engraçado, e do que eu postei, até as pessoas falam, o importante, é você rir de fulano, é você, é rir todo mundo junto, até quando você sacaneou um colega seu, seu colega seu, te retruca, e você, e você entra na, 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 brincadeira, é tudo sadio, aí tem aquelas coisas que você fala, assim, a fulano não aguenta a pilha, ativa, ah, sacanei, 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 aí você me sacanei, eu não gosto, é que tá errado sou eu, se eu posso sacanear meu colega, ele me zoar, e, eu posso zoar ele e me zoar, então, tá tudo certo, assim, porque, assim, o importante que todo mundo, é, que todo mundo rei junto, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, o Wagner Leite, ele tem dificuldade de diretor, isso eu não sabia, aí no primeiro dia eu pedi pra ele ler um texto, aí ele não, 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 não foi, logo de logo, de logo eu cortei, assim, se eu fosse mal intencionado, ah, pô, ele lendo assim errado é engraçado, não, é, ele tá vendo, assim, então, estaria o quê? Expondo ele ao ridículo, entendeu? Então, deixa ele livre, ele fala dos comentários dele, ele fala da cachorrinha dele, ele fala dos caras que ficam ficando pra bater, batendo uma conta do lado da casa dele, que ele fala, e ele vai, ele vai bem, entendeu? Então, essa questão, a gente tem que ter muito cuidado, e fazer um monte de fios pra cacete. Mensagem lá pra galera, pra quem tá assistindo, deixa só mensagem aí, pode deixar. Tem um olhar pra câmera? Sim, senhor. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que, por esse período de 10 anos, estamos aqui na Rádio Revolução Web, na Rádio Revolução Internet, a rádio que é louca por você, completando 10 anos de chocolate, companhia, também, família, nós já completamos 10 anos de programa, mas hoje que foi realmente a festa em si. Então, eu quero agradecer somente ao José Moraes, ao Sérgio Luiz, que eu já, o Sérgio Luiz, que eu já tenho a conversa com ele há mais de 20 anos, entendeu? Que me deu a oportunidade de fazer um programa aqui na Rádio Revolução, me dá a carta branca pra fazer o que eu quero, quer dizer, nem tudo que eu quero, 98% que eu não posso dar uma extrapolada, mas ele sempre comprou as minhas ideias, comprou o meu barulho, e sempre agradecendo que um programa desse tipo, programa de bem humor, de humor, é complexo, então, não consigo, é impossível você fazer um programa nessa linha de humor sozinho, então, eu sempre agradecer ao meu amigo Carlos Maraghetta, que é um artista, o Carlos Maraghetta é um artista, e o nosso amigo Wagner Leite, que também agora integra o Circo de Ovo, do programa Chocolate Companhia, também, família. Um forte abraço a todos, muito obrigado, Luiz Góres, aproveitando, logo após o programa Chocolate Companhia, também, família, tem o programa nosso que Luiz Orlando Góres, ele com sua voz imponente, a sua cara que é reluzente, como eu sempre falo, que tem o Estúdio Revolução, um programa bacana, cultural, com belas músicas, boas informações, e não esta babaquice, esta bizarrice, esta tosquice, chamada Chocolate Companhia, também, família. Feliz Natal e um bom 2020 a todos, fui!